Esclarecimento, eu acho que a informação, quem tem a informação tem o poder, né? Eu acho que é muito bom a gente destrinchar tudo isso e informar cada vez mais com palavras de incentivo, porque tem muita gente que está depressiva por conta dessa situação que o Nordeste está tomando, principalmente na cultura. Então é muito importante as palavras de incentivo e as palavras de conhecimento a respeito do que é a nossa nação nordestina. A gente é uma nação, não se mede isso, não se toca, não é material. É aquilo que toca você, que a gente vem trazendo dos nossos ancestrais. E a festa junina se tornou, tudo bem, talvez o momento nem seja adequado, eu vou falar sobre a festa junina, mas ela só se tornou grande do jeito que é, porque ela é diferente de todo mundo. Você só é notado se for diferente. Então, a partir de alguns gestores medíocres e maus, estão querendo transformar a nossa festa junina num festival como outro qualquer, que se encontra em qualquer parte. Ela cai, ela perde a essência. Ela só se tornou desse tamanho grande, a maior festa brasileira, porque houve muita luta para isso e uma caracterização, uma característica nordestina. Então, eu espero mais consciência de alguns gestores. Agora, sobre o forró, o forró é um projeto de vida. O forró é um estilo, enquanto ritmo também, Luiz Gonzaga foi o último ritmo que ele criou. É o caçula dos ritmos que ele criou, né? Ele criou o baião, o chachado, o machinho junino e, por último, o forró. O forró vem de forró-bordó, que é uma corruptela de forbordom, uma palavra francesa, que foi corruptelada pelo português, injuriado com a história de Napoleão invadir Portugal. Aí, como é uma festa sublime, é uma coisa sublime, o forbordom francês é uma coisa de sublimidade. E o português, para a filial, uma francesa, quando via qualquer confusão, briga, qualquer coisa de baixo nível, ele dizia que aquilo era o forbordom, que virou o forró-bordó e hoje é o nosso nobre, nobilíssimo e gentilíssimo forró. E nós construímos, que nós somos parte dele. No tocante à mobilização, Santana, os eventos que vão ser realizados aqui hoje, a audiência pública do Senado, o encontro nacional que vai ser aberto à noite e o fórum, que tem várias discussões, como é que você classifica? É uma mobilização em torno de mercado apenas? É uma questão de reconhecimento cultural? Como é que você analisa esse foco dessa luta nesse momento? O pano de fundo é até tornar o forró patrimônio imaterial do Brasil, né? Afinal de contas, quem construiu esse país somos nós, nordestinos, né? Então, apesar da gente ser uma colônia do sudeste, mas é necessário que a gente tenha essa consciência também. Eu acho que para a autoestima do nordestino vai ser muito bom. Patrimônio imaterial nacional. Mas eu prefiro dizer que é patrimônio em matéria nordestina. Eu acredito que isso vai alardear em algum lugar, vai resplandecer em algum lugar. É necessário que nós, depois da conversa que nós tenhamos aqui, a gente saber para onde se dirigir, qual o rumo que a gente vai tomar, porque ficar tudo no papel é... Tem uma frase de Eliezer Setão que eu acho arretada, que é do Natal nordestino, que ele disse o seguinte... Eu pensei que todo mundo, sem primeiro nem segundo, fosse filho de papai do céu. Eu pensei de brincadeira numa vida de primeira, onde eu tenho o que eu queira, de verdade, ao invés de no papel. É necessário que não fique no papel. E como o forró é uma manifestação popular, é uma coisa que veio do povo, da nossa gente, é necessário que nós tenhamos mais atitude do que propriamente formalização documental. Só mais uma coisa para encerrar. Você acha que nesse contexto que você falou, o artista do forró, o artista que sobrevive do forró, o nordestino, né? O nordestino forrozeiro. Ele está preparado para essa mobilização e levar a luta à frente? Ele sempre esteve. Tanto que ele ainda continua com a sua funda no peito, levando a sua canção, acreditando nesse sonho. Eu acho que não é meia dúzia de gato pingado que vai acabar com essa história, não. Mas, mais do que nunca, é preciso que a gente troque informação. Porque quem tem informação tem o poder.